Microfone branco para combinar com o modelito. Maravilha. Mais um planeta Atlântida, Ivete? Mais um ano. Mais um ano aqui nessa terra que eu adoro. Já vivi grandes momentos aqui em Floripa. E você é um momento novo, né, Camila? Totalmente novo. Mais gostosa, né, Ivete? Você acha, mulher? Ah, eu acho. Eu estou com uma protuberância, assim, né? O volume. Acho que eu estou mais gostosa pelo volume. O volume está... Quanto maior, né? Na verdade, quanto melhor a gente se sente, mais gostosa a gente fica, né? Aí pronto. Agora você... Ah, vou assumir essa frase aí. Quanto mais feliz a gente se sente, mais gostosa. É um momento muito feliz para ti esse. Esse é o maior e melhor. Eu acho que o único. Eu nunca vi nada parecido. É incrível como cada ano que passa, a Ivete fica... Desculpa a expressão. Mais gostosa, mais bonita, mais simpática. E outra coisa, né? Fazendo mais sucesso ainda. É no Twitter. Agora indicações aí para o Grammy e tudo mais. O Oscar do Twitter, imagina. Também ganhou o Oscar do Twitter. O que mais vem pela frente aí? Tem DVD? Você sabe que eu nunca... Aliás, tem uma coisa muito importante que vem pela frente. DVD do Madison Square, no que vem... Isso. Muitas coisas que eu conquistei na minha vida não foram premeditadas. Isso é a melhor parte de tudo, assim. Eu nunca imaginei que cada ano, como você falou... Eu também me pergunto, eu digo, ô meu Deus... É muito louco isso. Cada ano vem um negócio diferente, uma coisa boa. Isso aí é uma qualidade para quem tem fã. Quando a gente tem fã, os fãs gostam, são cuidadosos, essas coisas acontecem. É um movimento natural. E esse ano eu gravo no Madison Square Garden, em Nova York, que vai ser dia 4 de setembro, na semana da independência. E a gente lá tem o Brazilian Day, que é uma festa gigantesca. E eu tenho certeza que Nova York vai ficar baiana. Vem cá. Inclusive, eu ouvi comentários que Justin Berlay e que Beyoncé vão participar. Será? Se eles aceitarem o convite, vão. Os convites já foram feitos. Vai vender mais ainda esse DVD, né? Eu estou convidando todo mundo. Vai ser uma convidação sem fim. A gente está... Óbvio que tem toda uma organização de agenda, até mesmo porque eles... O trabalho que eles fazem é associado à divulgação do trabalho deles, disco, etc. Então, se houver a coincidência de fatos, de datas, eu estou convidando muita gente bacana e eu espero que eles aceitem. Mas, obviamente, obedecendo o ritmo deles, enfim. E vou levar a gente do Brasil também. Outro segredinho, porque você foi mãe há pouco tempo, né? E está no trinque, né? Não dá para dizer que não está. Está muito bem, né? Tem uma coisa chamada corcelê, né, amigas? Ajuda que é uma coisa. O corcelê é uma coisa que ajuda qualquer mulher. E dá para correr para lá e para cá, nesse palco giratório, com corcelê apertando... Eu vou entrar de saltinho, assim, para ficar bonito para a galera. Mas, na terceira música, eu já meto um tênis, porque a performance melhora muito. Ainda mais para poder assumir esse espaço físico, que é enorme. Ivete, tu já está de saltinho, inclusive, né? Já. Mostrando o saltinho de Ivete Sangalo, ao vivo, na TV Com. Tu lançaste, deixa entrar, exatamente numa época em que tu precisavas estar em casa. Foi coincidência, foi proposital de fazer um álbum mais tranquilo? Ah, pode entrar. Pode entrar. Deixa entrar, fica à vontade, é tudo sinônimo. Tudo em casa. Menina, eu, quando eu estiver... Porque casou, né? De alcançar um álbum mais tranquilo. Sem dúvida nenhuma. Quando precisava ter um pouquinho mais de tranquilidade na sua vida. Mas, como eu falei, é uma outra coincidência. Porque eu fiz o estúdio em casa e tinha uma necessidade de trabalhar nele, etc, etc. Mas eu vi tão lindo, eu falei, ai, eu preciso me exibir um pouco. Precisa mostrar para o mundo. E eu tinha acabado de sair do Maracanã, que era uma coisa com outra dimensão, outra visão, outro ângulo de carreira. E eu falei, poxa, do Maracanã eu tenho que fazer uma coisa tão grande quanto, tão importante quanto, mas em outra perspectiva. Ficou maravilhoso. Que foi dentro de casa, chamei uns convidados que eu adoro. E eu imagino que tu tenhas conseguido, inclusive, um novo público, né? Um público que já não curte tanto aquela música baiana. A música mais pra cima, é. Eu já tinha essa... Porque tem parcerias com Maria Bethânia, Marcelo Camelo. Marcelo Camelo, não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, buscando um pouco dos fãs desses artistas. É bom, é bom. Eu sou uma pessoa, eu tenho essa personalidade também. Eu sou uma pessoa muito dinâmica nas minhas conquistas e parcerias e amizades. Então, acho que esse DVD, ele pontua muito isso. Vai de Dalila à Participação Libertada. E como é que tu leva pra show, pode entrar, um disco mais intimista? Eu vou te falar a verdade. Como é que tu faz um show de um trabalho mais intimista? Eu não preparei um show desse disco ainda. O show do Madison vai ser o show que mais vai retratar a realidade desse DVD. Porque depois que eu pari, eu realmente não me preocupei em fazer um show. Eu me preocupei em fazer um repertório divertido, alegre, cheio de energia. Botar uma roupinha muito gostosinha e cair matando em cima do público. Ivete, você falou em shows, grandes produções e tudo mais. Essa função toda de trazer a Beyoncé pra cá, como é que... Você já conversou com ela? Ou foi assessoria de você que... Não, eu fui a Nova York fazer os meus trabalhos, passear. E tive a oportunidade de vê-la no Madison, inclusive. E lá do Madison... Como é que é o show dela? Ah, ela é incrível. Ela tem todas as boas qualidades de um artista. Mas ela tem a maior. Ela é carinhosa com o público. É uma Ivete Sangalo americana, americanizada, né? To the left, to the left. Aí, eu tava lá e liguei pra Jesus, meu irmão. Falei, Jesus, temos que levar essa mulher pro Brasil. Nossa. E temos que levá-la pra Bahia. E foi feito aquele vídeo, inclusive, mostrando sobre Salvador, Bahia. Inclusive, ela ficou muito impressionada com a cidade. E tô por fazer o show lá, por conta do vídeo também. E é uma mulher que conhece o Brasil. Tu sabe que ela vem pra cá também, né? Eu não sei. É uma pena a Ivete não dar. Pois é, é a minha produtora que está trazendo Beyoncé pro Brasil. Caco de telha, né? Caco de telha, Amondo e Oscar Niemeyer. Os três nos juntamos. Estamos trazendo essa grande diva da música internacional. Qual vai ser a música do Carnaval 2010 em Salvador? Eu espero que sejam muitas. Beijo. Mas todo ano lança uma música pro Carnaval, né? Eu lanço, mas a base do Beijo é a minha música que eu acredito. Mas cada artista acredita na sua música. Sim, tem isso também. Então, não seria possível fazer um Carnaval com uma só canção. Então, que todos brilhem, que todas as músicas toquem muito. Pra também isso não virar um mote competitivo. Pra não virar uma competição entre artistas, né? Entre um e outro. Porque não tem. A música, ela não determina isso. A lei da música é totalmente diferente. Vamos nos unir. Ah, mas a música é uma delícia, né? Vamos lá, eu vou abrir o show com ela. Gostaríamos de agradecer muito a presença da Ivete Sangalo. Um autógrafo, Ivete. Um autógrafo na camiseta também. Em nossa camiseta. Ivete, que cor é o quarto do Marcelo? Mulher, pra quem tu quer saber? Ah, eu tenho curiosidade. Eu gosto de quartinho de bebê. Eu acho tão lindo. Você vai fazer o seu como? Ah, eu não sei se for menino ou menina, né? Bem colorido, a princípio. Nem rosa, nem azul. Deixa eu lhe dar uma dica. Colorido, no primeiro momento, não é bom, porque confunde. Tem que ser cozinha calminha, neutrinha. Cores bebê. Rosa bebê, rosa bebê. É, tudo... Não é à toa que tem essas cozinhas, coresinhas. Mas aí você põe, depois você põe colorido. Você já sabe tudo, tá? Como é que é a tua rotina com o bebê? Ele tá em Salvador. Ele tá em Salvador. Sempre. Ele já viajou alguma vez com vocês? Só sai de casa, depois que põe ele pra dormir, mamadinho, tudo ok, eu saio. Ele nem percebe que tu saiu. Mas eu converso com ele, eu digo que eu vou, mas eu volto hoje ainda. Eu não dou um cara de casa. Mas o show já vai direto pra casa. Diretaça. Tá certo. Então, Ivete, mais uma vez, obrigado. Linda. Sucesso hoje e sempre, viu? Valeu, obrigado. Tá aí, então, Ivete Sangalo, que daqui a pouquinho vai subir ao palco da 13ª edição do Planeta Atlântico da Santa Catarina. Que show, hein? Vai, olha, ela promete muito, Camila Olivo. Lógico que promete. Todo mundo aqui tá esperando. A gente conseguiu descobrir várias coisas, né? Inclusive, desse grande show que vai rolar nos Estados Unidos, pra gravação do DVD da Ivete. Olha só que interessante, né? Pessoal passando aqui, não, estúdio. Pessoal aqui, peraí, peraí, o que que houve aí, galera? A galera surtou, bicho, a galera enlouquece. Sabe que uma vez, Padilha, em 2008, eu tive a oportunidade de subir no trio elétrico, passar numa micareta no Nordeste e ficar em cima do trio elétrico da Ivete. É impressionante a reação, a comoção que ela causa. Assim, eu vi a pessoa subindo no topo de árvores pra vê-la de mais perto. Essa mulher faz coisa, né? Como diz o manézinho da ilha, ela faz coisa, né? Essa mulher faz coisa, essa mulher faz coisa. As pessoas chegavam a falar, eu te amo pra mim, achando que eu era alguém próxima de Ivete, só porque tava ali. Bom, daqui a pouquinho teremos mais Ivete Sangalo. Agora, Camila Oliva, a gente vai pra um rápido intervalo. Então, não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais Planeta Atlântida 2010. Vamos direto pro palco pra ver? Vamos dar uma chegadinha na nossa câmera do palco? Vamos lá, vamos lá ver. Pra ver como está a movimentação. Não temos Ivete Sangalo ainda, mas daqui a pouquinho a Baiana aí, ó. Olha só, Ivete Sangalo, hein? Uh, essa hora a galera tá na tensão lá, né, Padilha? Que tentativa, cara. Todo mundo ansioso. E o mais legal é que a Ivete chega ao palco a partir de um túnel transparente. Quando ela pida nesse túnel, a galera vai ao delírio. Olha aí, ó. Ivete Sangalo, a poucos minutos, a poucos instantes de entrar no palco, você vai curtir ao vivo todo o show da Baiana, aqui na TV Com, no planetatlantida.com.br, também na internet. Daqui a pouquinho a gente volta, calma. A Ivete, que se apresentou pela primeira vez e única, né, em 2008. Primeira vez que ela pisou no Planeta Atlântida aqui em Santa Catarina foi em 2008. E agora ela volta, mamãe, então ela promete nesse grande show que logo mais a gente vai ver aqui na TV Com. E os gaúchos vão poder curtir com exclusividade, porque infelizmente Ivete não vai participar do Planeta Atlântida no Rio Grande do Sul. Ela disse que vai estar se preparando para o Carnaval Baiana, ela tá numa fase mais tranquila, tem que cuidar do filho, não dá pra fazer tanta sequência de shows assim numa mesma época. Então, não vai participar do Planeta Gaúcho, aproveita a nossa transmissão aqui na TV Com, aproveita na internet. Vamos pro palco, ó, os primeiros acordes de Ivete Sangalo. Vamos lá. Vamos pro palco, ó, os primeiros acordes de Ivete Sangalo. Vamos pro palco, ó, os primeiros acordes de Ivete Sangalo. Vamos pro palco, ó, os primeiros acordes de Ivete Sangalo. E a galera, comigo é na base do beijo. Comigo não tem de cima e dizem, não tem sozinho e não molha. Sai do chão. Quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver, ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, sai do chão Comigo era a base do beijo Comigo era a base do amor Comigo não tem de sim e de sim Quem chove não olha, desse jeito eu sou Comigo era a base do beijo Comigo era a base do amor Comigo não tem de sim e de sim Quem chove não olha, desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer Do carinho e emprego, nosso amor acontecer Eu quando amo E ai planeta, sai do chão Com o namorado beijar na boca Vamos namorado beijar na boca Vamos namorado beijar na boca Mas quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver, ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Joga os braços lá no céu Por aí Comigo era a base do beijo Comigo era a base do amor Comigo não tem de sim e de sim Se não chove não olha, desse jeito eu sou Se não chove não olha, desse jeito que sou Comigo era a base do beijo Comigo era a base do beijo Comigo é a base do beijo Comigo eu não tem de sim e de sim Não chove não olha, desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer Teu carinho me entrega Pra o seu amor acontecer Eu quando amo Eu quando amo Bora pular, galera! Sai do chão! Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Braço no céu, batido na palma da mão Comigo era a base do beijo Quero ouvir você Pode ser mais forte Dizem aí! Comigo era a base do beijo Comigo era a base do amor Comigo era a base do amor Amar a mão é o pé Tira o pé desse show Comigo era a base do beijo Comigo era a base do amor Comigo era a base do amor Quando eu tenho choro e não molha Desse jeito que sou Eu falei comigo na base do beijo Comigo era a base do amor Comigo era a base do amor Comigo era a base do amor Comigo era a base do que disse Se não fez choro e não molha Desse jeito que sou A nova florida Que vareja agora? Vamos enviar, vamos enviar Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chama César queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida A vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chama César queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vão te deixar Floriba, Floriba Pra cima Bati na palma da mão A palma da mão Tudo que eu quero na vida É amar você Amar você Seu amor é como uma chama César queima de prazer De prazer Tudo que eu quero na vida A vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chama César queima de prazer E a galera vai dizer Vou te levar pra onde for Qualquer lugar Já fiz de tudo Ué, ué, ué Aê, ué Uau, 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 uau E com você De baixo pra cima, cadê a mão? De baixo pra cima, energia positiva Energia do planeta Cadê o grito de vocês? Prepara! Atenção! Cai, 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 cai! Sondeiro! Tudo, tudo, tudo vai rolar Ale! Eu morro, morro hop com você Ale! Eu morro, morro hop com você Ale! Eu morro, morro hop com você Ale! Não para de pular, não Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão E tá um inco, inco aqui Mas tá gostoso, tá um inco, inco aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é curar pelo povo Melhor ainda é curar pelo povo E tá um inco, inco aqui Mas tá gostoso, tá um inco, inco aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é curar pelo povo Melhor ainda é curar pelo povo E é que se dança a balsa, que se dança a turista Cada um dança de jeito, sua boca nunca triste É um falso, turista Cada um dança de jeito Vai jogar, vai jogar! Né, não pisou no meu pé E quero saber que foi Eu disse embalou Embala, embalou Para, não para, não para Embalou, embalou É pra pular pela boca heró E tá um inco, inco aqui Tá gostoso, inco, inco aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é curar pelo povo Melhor ainda é curar pelo povo E tá um inco, inco, inco aqui Não vale o que tá triste Porque se dança a valsa Porque se dança a polícia Pra dar um dança de jeito Atenção! Oi! 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 Quero pisar o meu pé E quero saber quem sou Mais uma vez! Oi! Oi! Tira o pé do chão Vamos embora, planeta! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Boa noite! Isso aqui não vai ser um show Vai ser uma aula de aeróbica Boa noite, meus amores! Eu vou ficar assim Dando um chão parcial Primeiro eu dou um chão aqui Depois eu dou um chão lá Depois eu dou um chão lá E o melhor desse show É que eu com certeza Vou sair daqui hoje Mais magra do que eu cheguei Isso é verdade Mas mais magra do que eu cheguei Eu vou sair, sabe o quê? Mais apaixonado Eu tô sentindo Tô sentindo Saudade de vocês Obrigado, meu filho Você pega aqui pra mim Que esse conselheiro Não deixa eu reclinar Olha Muito obrigada pelo convite De estar aqui hoje Vocês estão felizes Que eu vim pra cá hoje? Eu também Eu tô feliz Eu tô feliz de saber Que hoje fez um dia lindo Eu tô feliz de saber Que o sol está voltando A brilhar nessa terra Que eu amo E que eu sofri muito Quando as chuvas Aconteceram aqui Trazendo tanta coisa triste Pra esse povo tão lindo Tão querido Saibam vocês Que eu estava em minha casa Rezando Torcendo E ajudando muito Na época das chuvas O povo da Bahia Se colocou solidário E eu trago da Bahia Um beijo especial A essa terra tão especial De verdade E eu tenho certeza Se a gente precisasse lá Vocês também iam ajudar Da mesma maneira Tá certo? A gente vai se divertir Vambora a banda E eu tenho certeza A gente vai se divertir A gente vai se divertir Eu tenho certeza Atenção pela fé! 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 Pra dançar, te levar pra louca Levar pra louca, levar pra louca Pra dançar demais Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Se caçando um can de alma Do que um canjere Eu vou levar a mente em dó Só pra você Eu vou levar a mente em dó Só pra você Não fico certo Não vejo no boteco Tem o amor incorreto Se querer achar falhar Bate, bate, bate Então não é flor Acorda que o dia nasce Bate, bate, bate Então não é flor E a mão no céu Oh, que levada louca Levar pra louca Levar pra louca Pra dançar Levar pra louca Levar pra louca Levar pra louca Pra dançar Chega, chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Inversa no candial Basta o que no canjere Eu vou pra Floripa Inversa no candial Basta o que no canjere Eu vou levar meu timbal Só pra você Não fique quieto Quando o beijo Até que eu tenho um récord Achacalhar Bate, bate, bate Esquenta Mônete o couro A foda que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão no couro Sai do chão Sai do chão Sai do chão Leva pra louca Leva pra louca Leva pra louca Leva pra louca Pra dançar Leva pra louca 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 Pra dançar Leva pra louca Leva pra louca Laca pra dançar Tô na rua Tô na rua Tô na sua Quero te contar Tô pela rua Eu tô na rua, na mão no mar Mateira Eu tô em Floripa, porra Eu tô na rua, na mão no mar Mateira Eu tô na sua, quero te encontrar Mateira Sim, eu tô na rua, na mão no mar Mateira Eu tô na sua, quero te encontrar Mateira Eu vou sair, vou passear Tudo para acontecer Ai, meu Deus, sem te encontrar Vou sair, vou passear Tudo para acontecer Ai, meu Deus, sem te encontrar Vem, jaba Eu sinto que você me ama Coração não engana Não dá pra disfarçar Vambora nessa que é legal que é bom a festa Não deixe que nada me peça Eu tô na hora, na hora Eu tô na sua guerra de chão Eu tô na hora, na hora Bateu, bateu, bateu Ai, meu Deus, sem te encontrar Vem, jaba Não dá nem pra disfarçar Vambora nessa que é legal que é bom a festa Agora vocês dizem pra mim assim, ó Eu tô na rua, na lua, no mar Bateu Eu tô na sua, quero te contar Bateu Eu tô na rua, na lua, no mar Bateu Eu quero ver flora impopular Flora impopular Eu tô na rua, na lua, no mar Bateu Eu tô na sua, quero te contar Bateu Tô na rua, na lua, no mar Bateu Eu tô na sua, quero te contar De bobeira Bateu Eu por um momento Eu fui enganada pelo palco Eu tava lá de lá olhando pros caras Cadê os caras? Viraram de costas pra mim Quando eu vim pra cá Vocês viraram pra lá Será que é alguma mágica? Um negócio, um truque? E agora, meu lindo? Essa música que eu vou cantar Tá no disco novo E vocês são os melhores fãs do mundo Que legal, linda Como eu tava falando, essa música tá no disco novo Chama Balak Baak Tá no disco, pode entrar Quem conhece, canta Quem não conhece, vai aprender agora Alô, violão gostoso Especialmente pra turma do salto, a samba Aquele beijo Bora balançar, balançar Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, um wing gostoso Por favor, não vá embora Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, um wing gostoso Por favor, não vá embora Deixa eu tocar uma canção pra você São do tambor, faz a terra tremer Toque-te embaixo, aquário, xaqueré Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu cantar uma canção pra você Só do tambor, faz a terra tremer Toque-te embaixo, aquário, xaqueré Eu vou mostrar pra você como Balak-ba-任-ba-ê, balak-va- quedar-ê Toque no compasso, esse som é pra você Balak-va-任-ba- fashioned Gan higher- ждar Gan suceder É pra você Dança e no compasso que esse chute é pra você Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, um gui gostoso, por favor Não vá embora Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, um gui gostoso, por favor Não vá embora Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer Toque de baixo, a qualixa quer é Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu cantar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer Toque de baixo, a qualixa quer é Eu vou mostrar pra você como um bala que vai Toque do compasso que esse chute é pra você Balakimak, bae, balakimak, bae Dance no compasso que esse chute é pra você Balakimak, bae, balakimak, bae Dance no compasso que esse chute é pra você Balakimak, bae, balakimak, bae Dance no compasso e a galera vem Deixa eu tocar uma canção pra você O som do tambor faz a terra fremer Toca de moça com a lixa querer Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu cantar uma canção pra você O som do tambor faz a terra fremer Toca de moça com a lixa querer Eu vou mostrar pra você como é Balança! Zipo! Chá, 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 lá, 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 lá Os bailarinos estão dançando linda essa música Eu adoro essa música Difícil é cantar e ficar assim Por causa do pulo Radamed, vamos lembrar grandes momentos Que a gente já passou aqui em Floripa Réveillon a gente já passou aqui Fizemos grandes shows nessa terra E eu falava assim Poeira 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 Levantou Poeira Levantou poeira 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 Levantou Poeira 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 Vocês estão preparados? Te amo também Atenção Traz do céu, traz do céu, traz do céu Pula do chão, pula do chão, pula do chão Agora grita Agora grita Saia do chão A tua A minha sorte Tempo Foi você cair no céu Minha cação my Coeira Viver a emoção Memória Me Ser feliz a vida inteira Mas é lindo que eu fiz O brilho dos seus olhos Meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos Calou nos braços Chegou com meus braços Andando um pedaço Com a mão não é brincadeira Pegou o internaço Dançando um compasso Que prazer levantou poeira Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Tradução, tradução, se bora! Poeira, levantou poeira A minha sorte pude Foi você cair de fé Minha paixão É prazer Viver a emoção Ganhar teu coração Ser feliz a vida inteira Mas é lindo que eu fiz O brilho dos seus olhos Que prazer levantou poeira Doce dos meus beijos Calou nos seus braços Que prazer levantou poeira Chegou com meus braços Mano no pedaço Com a mão não é brincadeira Pegou o internaço Quero ver se proleta Lá no céu Lá no céu Poeira Quero vi, quero vi Poeira Poeira Levantou poeira Mais uma vez Poeira 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 levantou Levantou poeira Levantou Poeira Poeira Levantou Nevantou Me Levantou Cuideira Levantou ieira Landa Meu filho Lá no céu Glória Lá no céu L forest Lá no céu Toe Tô Lá no céu Lá no céu Episodian Lá no céu Lá Lá no céu Lá Lá no céu Lá no céu Oh Markt знает Eu espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não perdi dinheiro Mas não quero amar, não quero amar, não quero amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro Eu espero, sempre eu espero E todo mundo inteiro, não quero dinheiro Eu não quero amar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não perdi dinheiro Mas não quero amar, não perdi dinheiro Quero amar, não perdi dinheiro De maneira, não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu quero fiqueiahn Isso é o que eu espero O que o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu vou pedir pra molecules Floregar do céu Aquela videira Pra te ver sorrindo place Emmy lorsque quando a gente ama, não perdiieu Se a mulher você me ama, não perdi professora Como a gente ama, não ser ao Eu grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu quero flor e bala em cima Eu quero dinheiro, pra dizer, pra dizer Então a gente ama, não quer dinheiro Só sincero, sincero, sincero Eu quero, sincero, sincero Eu quero, sincero, sincero, sincero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu quero, sincero, sincero Eu quero, sincero Eu quero, sincero Eu quero, sincero Seu sonho mais louco Tendo esse corpo Lindo, leve e solto E a gente? A gente acende e sente Só que tanta cena Na nossa festa, vale tudo Parecerá alguém como eu Todo você Abra suas casas Toque sua espera Raia na montanha Entrei nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Quero ver seu corpo Ai, que corpo Lindo, leve e solto A gente acende e sente Só que tanta cena A nossa festa, vale tudo Vale ser alguém como eu Solta a franga Solta a franga Descei, desce mal Descei, desce é Saber dançar Descei, desce mal Descei, desce é É gostoso, não é? Tira o pé do chão Salta em sua casa Ai, delícia Ai, esse palco é bom Que a gente vai ficando Se soltando, é uma beleza Muito obrigada, amor Muito obrigada Eu queria ensinar o nosso canal pra vocês Posso? Posso? A gente vai fazer assim Me dê o toa aí, Rada Essa música É própria pro Carnaval de Salvador Aquela musiquinha que você vai atrás do trio Só na maciota Tomando uma Pacarando as gatinhas Gatinhas Dando uns beijinhos na boca Mexendo o corfinho Tudo numa muito boa Ai a gente faz assim, ó A música chama Oba Oba Em homenagem à Brasília Vamos assim, ó Oba Oba, oba, oba Todo mundo lá em cima Oba Oba, oba, oba Floripa Oba Oba, oba, oba Oba Oba, oba, oba Aí tem uma parte assim, ó Presta atenção Os meninos Meninas, que é vocês? Os meninos vão fazer assim, ó Presta atenção Oba Oba, oba, oba Ai, 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 ai As mulheres vão fazer isso Tá certo? Mais uma vez Oba Oba, oba, oba Ai, 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 ai Oba Oba, oba, oba Ai, 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 ai Como é? Oba, oba, oba Ai, 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 ai Agora vou deixar com vocês. Atenção, banda, só vocês, tá certo? Meninos, preparados? Um, dois, um, dois, três, vale! O negócio é o seguinte, bomba a passagem pra todo mundo que eu vou levar pra Salvador no canal, ó. Chão de bola! Vamos lá, banda do bem, hein? Comitinho de calça. Pode bater na palma da mão, que bem! Vai começar, todo mundo! Vamos lá! Oh! 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 Pela meu coração, quando dançou comigo E aí me enverteu, você virou meu vício Pela meu coração, quando dançou comigo E aí me enverteu, você virou meu vício Não vou negar que seu amor me tirou da escuridão Me dá pra ser que seu querer é disparar e se deixar Seu olhar foi o sol que me tirou da escuridão Abre as caixas do lado de cá É muita coisa Oba, 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 oba Ei, 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 ei Oba, 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 oba Ei, 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 ei Oba, 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 oba Ei, 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 ei Deu meu coração quando dançou comigo E aí me entreguei, você virou meu vício Deu meu coração quando dançou comigo E aí me entreguei, você virou meu vício Não vou negar que seu amor me tirou da escuridão Me dá pra ser que eu querer é estar nas suas mãos Seu olhar foi o sol que me tirou da escuridão Eu quero ver corriga agora Me dá pra ser que eu posso cur E aí me entreguei, você virou meu vício Não vou negar que seu amor me tirou da solidão Me dá prazer, meu querer está nas suas mãos Seu olhar foi o som que me tirou da escutão Só o Floripa, só o Floripa, diz aí Mais forte Vamos juntos, tá bonitinho? Eu disse Muito bom, muito bom Deixa eu só resolver um problema aqui O pessoal do lado de cá tá me falando que essa caixa de som Não tá rolando, né, aqui, esse P.A. Essa aqui exatamente Deixa eu falar, dá um toque pessoal da técnica da festa aqui, ó Aquele P.A. do lado de lá não tá funcionando Tá certo? Já estão consertando? Joia Já vão consertar, tá certo? Valeu Sufim, está maluco Quete pé Quete pé Vamos lá Falar de amor Falar de amor Vamos com isso, meu filho Falar de amor 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 Duvidava, não entendia, quando alguém me falou Suspirava, que agonia, pra sentir esse amor Tempo mestre de todas, horas e dias Não sou sem ver Te amar de verdade, sentir saudade Mas só de você, só de você Agora eu já sei, quando falta respiração É prova que o coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Sempre a razão Traduzir melhor a emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Duvidava, não entendia, quando alguém falou Eu esperava, que agonia, pra sentir esse amor Tempo mestre de todas, horas e dias Do que trago aqui Não sou sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Sentir saudade Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Traduzir melhor Na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Vem dentro de mim Eu já sei Eu já sei Eu já sei Quando falta respiração Quando falta respiração É prova Que o coração Já não sabe mais Já não sabe mais Sem você Sem você Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Trago-se melhor Na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Vem dentro de mim E eu que devidava e nunca sabia Desse verdadeiro amor Chegou O verdadeiro amor Chegou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hum... E agora eu já sei Que me falta respiração Respiração Que me falta Que me falta Que o coração Já não sabe mais Que sem você Eu já sei Que me falta Que me falta Sempre a razão Que me falta Que me falta Não sei Do que trago aqui Vem dentro de mim Eu que devidava e nunca sabia Muito obrigada Deixa eu agradecer Demais Aqui Os patrocinadores Os meus parceiros também A turma da Nova Skin Um beijo A turma da Ipanema Também são parceiros René Pepsi Vivo Todo mundo que tá aqui hoje Nessa festa gostosa Agradecer a toda a produção Toda do evento Que desde o momento que eu cheguei São só sorrisos Carinho Impressionante Desde a hora que eu entro na van Até a hora do momento do show A maneira como as pessoas me tratam Com tanto carinho De forma tão especial Agradeço a todos Desde aqueles que fizeram Camarim lindamente As flores Aqueles que montaram esse palco Incrível E a todos que trabalharam Durante todo o ano Pra fazer o Planeta Atlântica Aqui em Floripa Ser a grande festa do ano E em especial A vocês Que vieram em massa Pra esse show Muito obrigada Pelo carinho De verdade Eu já tô indo Mas eu volto Um dia desse Eu volto aqui Pra pegar vocês E morder vocês todinho Vamos apagar as luzes? Apaga tudo aqui no palco Até o canhão Apaga o canhão Vamos viajar Pro Carnaval De Salvador Os braços do céu Os braços do céu O... O... Um beijo A tomando Estimã Benson Exaltação daquele abraço Pra sair do chão Atenção planeta, atenção planeta Um, dois, um, dois, três No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor A vida Sabor de minha tempero que perfume Tô louco por você Mas a vida Nessa constelação de luz neão Era só de um batom cor de maçã Que tem pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Alô de tão Feliz aniversário Bota pra beber o cadeirão do amor A ilusão mandou O rio de lágrimas Eu disse bota pra beber o cadeirão do amor A ilusão mandou O rio de lágrimas E a galera diz assim Floripa réa Arréa Arréa E verde a réa Arréa 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 Floripa réa Arréa 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 E a galera sai do chão Sai do chão Sai do chão Braço no céu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho fosco, um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Explode, explode, aí! Boro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro, fevereiro, tem carnaval, carnaval. Eu tenho fosco, um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Ai, ai, são baby, são baby, posso não ser um pedido que der? Pois é, vou atrairar os meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é, essa é a razão da simpatia, vou ver algo mais, alegria. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro, tem carnaval, carnaval. Eu tenho fosco, um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Ai, ai, são pereiros, são baby, posso não ser um beijo líder. Pois é, mas vai em casa, meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é, essa é a razão da simpatia do poder. Floribó! Moro num patrope, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, 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 beleza. Eu disse que tem carnaval. Pra vocês que ficam aqui, um beijo carmoso. Obrigada, Floribó! Tchau, gente! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Ivete Sangalo! Quem gostou aí faz barulho! De volta aqui nos estúdios da TVcom, você curtiu ao vivo o showzaço de Ivete Sangalo, na melhor forma, né Padilha? Ivete Sangalo de volta ao palco do Planeta Atlântico da Santa Catarina. Como a gente falou, ela se apresentou em 2008 e agora ela fez uma apresentação... Tá em forma, Ivete, né? Não, a gente não precisa mais discutir, né? Ela já entrou de tênis, que era pra não se preocupar com nada. O gás dela é algo... E é um dos primeiros shows depois de ganhar o bebê, o Marcelo. O primeiro show foi no mês passado, no Carnatal, lá no Rio Grande do Norte. Então, de dezembro pra cá, ela fez pouquíssimos shows, mas tá super em forma, né? Ela entrou em forma mesmo. É isso aí, quem tá aqui no estúdio conosco... A pedido, né? Muita gente pediu, pediu mais de dois mil tweets. Meu Deus, você não tem noção. Pessoal do Clique RBS nos pediu encarecidamente, por favor, entrevistem eles, porque os internautas pedem muito, pedem muito, muito, muito. Quem são eles? Galera, a revelação de 2009, banda C.